Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Hoje é a nossa sétima mini-aula sobre a Idade Média. Vamos falar sobre a relação da Santa Igreja Católica com os Carolíngios. Foi graças à Santa Igreja Católica que foi possível formar uma unidade dentro do Reino dos Carolíngios. A Santa Igreja Católica, na história medieval, sempre será a balança de equilíbrio para ordenar o poder temporal. Isso daí é colocado dentro da história medieval. Você sempre vai reparar nesse detalhe. E veremos que esta influência no medievo se dava, inclusive, ao Papa, que tinha um papel fundamental. A Igreja, junto com o Papado, dava a garantia para o poder temporal carolíndio, impedindo a chegada de heresias. E bem como o poder temporal ajudava a Santa Igreja Católica na proteção do Reino, na proteção armada contra os invasores. Enfim, fora ainda muitas questões de compadril que nós vamos ver mais para frente. Pepino Obreve, pai de Carlos Magno, filho de Carlos Martel, Doou para a Santa Igreja Católica, em 794, uma imensa extensão de terra do centro da Itália. Que ia de uma costa para outra, para vocês terem uma ideia do tamanho da extensão de terra que Pepino Obreve doou para o Papa, para a Santa Igreja Católica. Local onde ficará instalado os estados pontifícios, ou conhecido como estados papais. Locais onde a Santa Igreja Católica exercerá uma grande influência. E Pepino Obreve também regulamentou o pagamento de dízimos eclesiásticos, dando também às pessoas que não pagarem a pena de excomunhão. A excomunhão, vale aqui nós colocarmos, é feita pela Santa Igreja Católica, Ou seja, o sujeito era conduzido pelo poder temporal, era denunciado pelo poder temporal, através da pena, mas quem executava era a Santa Igreja Católica, quem excomunhava. Vamos colocar esta questão aqui. E no reinado de Carlos Magno, essas relações entre a Santa Igreja Católica e os carolíndios vai se fortalecer ainda mais. Ainda mais haverá um fortalecimento desta relação. Além da expansão dos territórios e terras, houve também uma grande expansão da cristandade na Europa, com a ajuda do poder temporal carolíndio. Houve também, nesta época, um grande combate ao arianismo, também com a ajuda de Carlos Magno, se aumentou o número de paróquias, catedrais, dioceses, arquidioceses, de províncias eclesiásticas. Enfim, a Santa Igreja Católica começa a ser cada vez mais estruturada e fortalecida nesta época. E vale lembrar que, na época medieval, o poder temporal, ou as comunidades municipais, as aldeias, que eram responsáveis por construir igrejas e a Santa Igreja Católica que administrava. Era enviado um padre para aquela freguesia, para aquela aldeia, para aquela região, e era, claro, feita esta paraceria. A comunidade fazia a igreja e a Santa Igreja Católica enviava um padre e, assim, administrava a questão espiritual local. E por isso que, até hoje, depois da Revolução Liberal, você tem igrejas pertencentes ainda aos municípios, principalmente na França, pertencentes a municipalidades. Você ainda tem alguns locais que pertencem aos municípios. Ainda era naquele sistema e tal. A cena da coroação de Carlos Magno marcou um momento especial, pois era feita a consolidação desta parceria, desta estabilidade entre o poder temporal e o poder espiritual. Na história, nós veremos que, sim, o poder temporal e o poder espiritual tiveram momentos de conflitos, mas, nesta época, havia uma plena estabilidade costurada por Carlos Magno, junto com as autoridades eclesiásticas da época, junto com o Papa, junto com a Santa Igreja Católica. E o poder do rei era esta chave para a estabilidade. E ele também, muitas vezes, dava a direção espiritual para as pessoas, o rei. Ele também tinha este papel. A figura do rei era uma figura muito influente também na questão da espiritualidade. Nós vimos a questão da conversão de Clóvis, da dinastia Merovíndia. A conversão de Clóvis marcou a conversão também das tribos francas, do povo franco. Então, os francos foram se convertendo depois, claro, que o seu rei se converteu. E Carlos Magno tinha uma missão de ser intermediário entre Deus, Santa Igreja Católica, e o povo. Então, o rei era ligado à igreja e ao povo. Ele ficava no meio, ele fazia essa intermediação, essa costura, esse laço, para vocês terem ideia do papel importante que o rei tinha. Os membros da Santa Igreja, os clérigos, participavam também das cortes reais, dos conselhos. E o monarca poderia interferir, inclusive, em nomeações da igreja, das dioceses. Também se fazia presente nos sínodos e podia, claro, ter opiniões a certos assuntos eclesiásticos. E a Santa Igreja Católica podia também opinar dentro dos assuntos do poder temporal e bem como vetar muitas situações que, ao ver, quando se analisa a questão de ser nocivo para o povo, a Santa Igreja Católica vai lá e veta imediatamente. Como falei, a Santa Igreja Católica também tinha um papel de balança que vai mantendo o equilíbrio nesta época. O rei, um papel de fazer esta intermediação. Intermediar. E a Santa Igreja Católica de equilibrar. Então, esta época foi uma época de plena expansão para a Santa Igreja Católica, também para os reis francos, os carolíndios, que fizeram a costura desta aliança. Ou seja, os dois poderes, temporal e espiritual, estavam, para e passo, para e passo, unidos. E como falamos também em um outro vídeo sobre os reis francos, sobre a questão de Carlos Magno, ele foi responsável por muitas reformas, principalmente na questão jurídica, na questão da educação, na questão da cultura. Tudo colocado dentro da questão do renascimento carolíndio. E este processo seria impossível de ser realizado sem a Santa Igreja Católica. A Santa Igreja Católica era responsável pelo conhecimento, pela cultura, pela pesquisa, pelas artes, pela educação, pela ciência na Europa. A Santa Igreja Católica, na época do medievo, sempre foi o motor das pesquisas, do conhecimento. Diferente, claro, que muitas pessoas desinformadas falam que a igreja era obscurantista, aquela coisa toda. Não. A Santa Igreja Católica ajudou e fomentou muitos descobrimentos, principalmente na Idade Média. E este sistema foi sendo ampliado, foram criadas escolas de palácios, que eram escolas que formavam pessoas para cargos reais. foram criadas escolas eclesiásticas, escolas dentro de mosteiros, escolas dentro de catedrais, a Catedral de Chartres, na França, uma excelente escola, principalmente na questão de medicina. Então, você já tinha uma formação da educação dentro do medievo, graças à Santa Igreja Católica, e bem como ao poder temporal, que naquela época estava costurado dentro de uma aliança. Vale aqui nós repetirmos mais uma vez, porque hoje, claro, dentro do aspecto da Revolução Liberal, foi afastado o poder temporal da questão do poder espiritual. Hoje nós temos, na verdade, um vácuo, um imenso precipício entre os dois, mas naquela época os dois andavam pari-passo. Vale aqui nós colocarmos. E uma pessoa chave que comandava esta reforma foi o grande Alcuíno de York. Um grande professor, criador de muitas bibliotecas, e que esteve à frente, através de um cargo muito importante e muito prestigiado para a época, como grande responsável pela reforma carolíndia, no campo da cultura. O fortalecimento também do campo teológico, do estudo da doutrina católica, você começa a ter nesta época também, feito através dos clérigos, através de escolas eclesiásticas, como nós falamos, foram sendo montadas muitas escolas escolas eclesiásticas, a disciplina nos cultos, nos ritos, os cuidados com a Santa Missa, na questão do canto, e bem como a igreja começa também a ficar mais viva, os vestuários dos clérigos cada vez mais bonitos, e mostrando também a figura dos anjos, os ornamentos dentro das catedrais, as catedrais um pedaço do céu, vale aqui nos colocarmos, aquelas estruturas maravilhosas, e a boa árabe começa a ganhar forma nesta época através da reforma carolíndia, o renascimento carolíndia, e a doutrina também começa a ser cada vez mais vivenciada no meio das pessoas, no meio do povo, através do jejum da bestinência, do pagamento de esmolas para ajudar os mais pobres, as pessoas começam a se converter cada vez mais, começam a conhecer, a vivenciar a cristandade, uma época de muitas conversões, uma época de uma Europa pujante, de uma Europa que começava a ter um norte, um norte dentro da cristandade, e também, claro, com a pujância de uma formação de um tecido social católico, através de comunidades orgânicas, através de uma organização, através do papel do poder temporal, do poder espiritual, e estava indo muito bem as questões. Então, como vimos, a relação entre a igreja e os reis francos, os carolíngios, foi muito importante para este período. Sem a Santa Igreja Católica, não seria possível esta estabilidade proposta por Carlos Magno, essa estabilidade que ele conseguiu promover, inclusive, a Santa Igreja Católica, no caso, foi o bastião desta estabilidade. E o poder temporal e o poder espiritual, nesta época, começam a andar cada vez mais juntos. E veremos nas próximas mini-aulas mais sobre isso. E também veremos a questão da sociedade feudal sendo formada. A sociedade feudal, o feudalismo, enfim, esse poder dentro da questão feudal. Então, nas próximas mini-aulas teremos muito mais para vocês. Bom, forte abraço, fiquem com Deus. Se você não faz parte ainda do nosso canal do Observatório Católico, do nosso apostolado, inscreva-se, faça parte do Observatório Católico, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Deixa seu like, reze bastante, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada. Até breve.